Seguro o fogo Seguro o fogo O tempo de tormenta Que esse mar levou Revelam esse novo El Dorado Nas filhas da vida Destravador Destino traçado Vencedor Nos peitos da solidão Moleque de pé no chão E nessas andanças Eu sinto seus passos São tantas promessas Que um peregrino É ter um milagre Sagrados valores Em tantos altares Em tantos andores A vela que acende A dor que se apaga A mão que apaga A vida se torna corrente Quilo politano Quilo politano Igual Maria A fé me guia A fé me guia Quilo politano Igual Maria A fé me guia A fé me guia Em meus planeios Entre o leão e a imaginação Saudade persistir Insiste em passear no coração Feito um poema bem amado Canto pra te perpassar Que fez o teu caminho Nessa imensidão azul Do teu amor E às vezes perdido Eu me encontro em tuas asas Beija-por Por mais que existam barreiras Eu vi pra vencer o teu ninho É bom, é bom, é bom Eu não estou sócio Eu aronhei E na boca Nada que chovou Vim pro futuro Porque o bugão Mólo da rua Vou corrigir A que é do beija-flor Eu aronhei E na boca Nada que chovou Vim pro futuro Porque o bugão Mólo da rua Vim pro futuro Que a cura é do beija-flor Descite Descite Minha fé pra seguir Nessa estrada Rodaraê, velha firme na encruzilhada Abram os caminhos do meu beijador O roda é da liada do passado O tempo de tormenta que esse mar levou Revelam esse novo é o dourado Nasci essa vida de esclavador Destino cansado, vencedor Nos beijos da solidão Mulher de pé no chão E nessas andanças eu sigo seus passos São tantas promessas que um peregrino É crer no milagre, sagrados valores Em tantos altares, em tantos andores A vela que acende, a dor que se apaga A mão que afaga se torna corrente Me roubou de cana e com a Maria A fé me guia, a fé me guia Nessa imensidão azul do teu amor E às vezes perdido Eu me encontro em tuas asas Beija-flor Se por um cubo,outer uns do que eu quero ver Se por um cubo é o dono da rua Como tudinho, a que rua é tudo education Já foi, pela aronha e na gosma, arraqueixo Se puro, 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 puro é o dono da rua Como tira que a rua é do peixe Já foi, pela aronha e na gosma, arraqueixo Se puro, 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 puro é o dono da rua Como tira que a rua é do peixe Isso aqui é beija-flor de Lópolis Tem que respeitar Solta o bicho!